A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, Além da Capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope, barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças pra escola, sai e entra de reunião. O Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor pra você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace. De olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 31 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 31 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos. Em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Edição de número 1167 do Entre Linhas, que você ouve em reprise. Logo mais a partir das duas da tarde, em boquenews.com. No canal de áudio que fica no site do Boquerão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que o programa está ao vivo, a nossa live está no ar. Curta, compartilhe, mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica salva. E se você perdeu a edição ao vivo do Entre Linhas, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br santosfm. Com o link compartilhado mais tarde também pelo Boquenews no Facebook. O vídeo compartilhado pelo Boquenews no Facebook. E uma novidade desde a última sexta-feira, o Entre Linhas também no YouTube. Agora no canal lá do Boquenews, na nossa parceria forte com o Boquenews. Você também, se quiser acompanhar pelo YouTube, o programa sobe no início da tarde também. Para você acompanhar pelo YouTube, está certo? O programa desta segunda-feira recebe, como tradicionalmente acontece, o jornalista Anderson Firmino, o homem do canal Só Esportes, também do Portal Mais Santos, nosso titular aqui das segundas-feiras. Tudo bem, Anderson? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes do Entre Linhas. Prazer em falar com vocês mais uma vez, segunda-feira. Começando a semana com frio, com chuva, com alerta de ressaca e tudo mais. Bastante coisa para a gente conversar. Teve uma rodada bacana aí do Brasileirão. Mas que podia ter sido melhor, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Muito bem, falaremos sim do Campeonato Brasileiro e das peripécias, né? Que envolvem o Santos Futebol Clube, que depois do empate de ontem contra o Botafogo, está a caminho do Equador, joga na próxima quinta-feira, 11 da noite, o jogo com transmissão pelo Facebook. Então, o pessoal vai dormir um pouquinho mais tarde para assistir o Santos, quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Mas antes, vamos prestar serviço aqui para o nosso ouvinte, começando com a situação da travessia de Balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta segunda-feira. Segundo as informações oficiais da Dersa, tudo tranquilo neste instante. São sete embarcações operando. Tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Porém, a travessia Santos Vicente e Carvalho tem duas embarcações operando. E por lá, o tempo de espera é acima do considerado normal na faixa dos 20 minutos. A travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região. Tem duas embarcações operando. Por lá, o tempo de espera é o considerado normal de 30 minutos. Vamos atualizar também as informações do sistema Anchieta Imigrantes. Última divulgação aqui pelas redes sociais da Ecovias. A interligação planalto da Imigrantes para Anchieta no sentido litoral está com tráfego congestionado do quilômetro 3 ao quilômetro 1, com reflexo de um acidente. A gente sempre torce para que nada de mais grave tenha acontecido. A pista sul da Vinha Anchieta, liberada para a descida da serra, há congestionamento devido ao acidente do quilômetro 36 ao 40 e do 3 a 1, como eu já disse agora há pouco, na interligação planalto. Por isso, a operação descida 7x3 está em vigor no sistema Anchieta Imigrantes. Portanto, estas as informações de agora da Ecovias. Em relação ao clima, o tempo para esta segunda-feira, neste momento aqui no bairro da Aparecida em Santos, chuva leve aparentemente aqui, pelo que eu vejo, da nossa janela panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate, porém deve continuar assim ao longo de todo o dia, 19 graus neste momento. Não deve variar muito a temperatura, sempre com possibilidade de chuva ao longo de todo o dia. Vai continuar assim nesta terça-feira, só lá para quarta-feira que o sol deve surgir entre nuvens, ainda com possibilidade de chuva. E depois, na quinta, é que o sol vai ficar um pouco mais firme, o tempo vai ficar um pouco mais firme a partir de quinta-feira. Portanto, siga com o guarda-chuva Tiracolo nos próximos dias. 8h35. Rapidinho, Alex. O acidente na Anchieta foi uma colisão entre duas carretas, não houve feridos. Ainda bem. Aliás, como tenha tido acidente com carreta, semana passada teve também, então é bom a gente... O pessoal não gosta de descer pela Anchieta, fica sempre preocupado, mas é o que há de se fazer. Muitas vezes a Ecovias nos dá a comunica opção de descer pela Via Anchieta. 8h36. Deixa eu atualizar aqui os números da Covid-19 na nossa região e também no país. E depois, vir com uma notícia para o Anderson comentar, a Baixada registrou 51 novos casos de Covid e 4 óbitos, de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios. A região já tem 52.722 casos confirmados, 1.934 mortes são 2.891 casos suspeitos, 118 mortes sob investigação, 44.869 pacientes recuperados. Em relação aos números nacionais, o Brasil registrou ontem 330 novos óbitos, totalizando 136.895. Desde o início da pandemia, os dados são do consórcio de imprensa. Foram contabilizados 15.915 testes positivos, totalizando 4.544.262 contaminados em todo o país. Ainda em relação às questões envolvendo a Covid-19, o Instituto Butantan vai receber as primeiras doses da vacina Coronavac, 5 milhões de doses da empresa chinesa Sinovac, nos próximos dias, já para este mês de outubro, provavelmente. A vacina está na fase 3 de testes, a última necessária antes da sua aprovação. Mas o governo de São Paulo já garantiu a importação de 46 milhões de doses até dezembro, na expectativa de que a vacina funcione. Cerca de 9 mil pessoas foram voluntárias na fase 3 de testes no Brasil. Os resultados devem ser conhecidos em outubro. Anderson, aquilo, né? 46 milhões de doses até dezembro para o estado de São Paulo. E aquilo, acompanhando e acreditando que estes testes garantam a eficácia da vacina, como se fala que há em relação à vacina russa. A vacina de Oxford ainda passa por um período de testes. Enfim, eu conheço muita gente que já não gosta muito da história da vacina, né? Que fica meio assim, né? Com história de vacina e tal, que eu discordo frontalmente. e que têm dito que vão esperar um pouco para tomar a vacina da Covid e ver se funciona mesmo. Mas, enfim, a notícia que todos gostariam de ouvir, até bastante antecipada em relação ao que se previa lá atrás, né? Se imaginava a vacina só para junho, julho do ano que vem, né? E se a gente tiver vacinação em massa aqui no estado de São Paulo antes da virada do ano, será um negócio surpreendente, né, Anderson? Com certeza, né? O outro prazo que falava era fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, das vacinas. Além dessas vacinas da chinesa, tem a da Oxford também aumentou o número de... A Anvisa liberou a aumentar o número de voluntários para poder fazer a amostra, né? Passou de 5 para 10 mil. Dado bem interessante, é a corrida do bem aí. São os laboratórios pelo mundo aí. O governo confirmou que deve participar de um consórcio mundial para vacinação, aí para poder equilibrar um pouco essa distribuição das vacinas, né? Vilejeando os países de menor poder aquisitivo, enfim. Eu acho que a corrida do bem, a gente torce para que as vacinas sejam homologadas, que efetivamente mostrem sua eficácia e sejam colocadas à disposição da população aí do mundo, porque está precisando, porque o coronavírus está longe de abandonar a gente. Essa que é a verdade. É, todo dia a gente sempre acaba ouvindo um depoimento, né? Acompanhando as pessoas falarem de parentes, pessoas próximas, né? O contrário do que disse aquela moça que organizou aquela festança em alto mar, né? Ô, meu pai. Que ela falou, não, eu não conheço ninguém que tenha tido isso. Olha. E até um monte de gente famosa contaminada que teria morrido. Pois é. A gente vai falar disso daqui a pouco na Janela Esportiva, né? Olha a situação do Flamengo, né? Meia dúzia. Com mais meia dúzia de contaminados. Eles estão no Equador já. E o diretor. É, e o diretor, né? Marcos Braz. Então, assim, é um deslocamento, um descolamento, melhor dizendo, da realidade. Mas antes que, mesmo que a pessoa não soubesse, né? Olha, não sei, né? Nunca ouvi, não vi nenhum caso. É, achar que todo mundo está mentindo, né? Que está todo mundo inventando, que é fake news e coisa e tal, né? Achar que é uma teoria da conspiração é de uma falta de bom senso ímpar, né? Mas ficar em casa é para gente fraca. É, pois é, meu. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? E outra, quinta-feira à tarde. Né? Eu estou, quinta-feira à tarde, estou trabalhando. Você está trabalhando também, né? Enfim, aqui é bom. É, lamentável, né? A Baixada Santista enviou para o país mais uma imagem deprimente, né? Da passagem da região por este período da pandemia. Foram tantas, né? Essa foi só mais uma para a coleção, né? É, engraçado que você vê em outros lugares, você tem problemas, você vê as praias do Rio também e tal. Mas as coisas bizarras que acontecem aqui, não sei se é porque a gente está perto, a nossa percepção fica um pouco mais aguçada em relação a isso, mas é impressionante como a gente pauta, né? O Anderson, a imprensa brasileira, com esse tipo de bizarrice que acontece aqui, né? É verdade, assim. É o caso da festinha, são as baladas aí de final de semana, com locais lotados de gente, muita, muita gente, zero, 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 máscara. Enfim, é complicado, né? É legal estar na vanguarda, mas por coisa boa, né? Não por motivos condenáveis aí, ou criticáveis como essa coisa do coronavírus. Sobre essa festinha, eu até soltei uma matéria no sábado, né? Na Mais Santos, pegando umas falas dela no Instagram, né? As postagens dela, ela tipo se defendendo, se isentando de culpa. As pessoas não olham o metrô, não olham as feiras, deixa a gente comemorar, não sei o quê. Comemorar as mortes? Enquanto tem gente morrendo? Era aniversário da moça lá, a tal de Aline, fazia 24 anos, aí tinha vários vídeos do pessoal, vamos fazer a revoada, não sei o quê. Mas é que tá, né? Vamos lá. A moça comparou o quê com o metrô e com feira? Com feira. Tá, a pessoa vai na feira porque ela precisa comer. A pessoa pega o metrô, não é porque ela tá passeando, é porque ela tem que trabalhar, né? Não tem ninguém fazendo festa, né? E ela veio de helicóptero pra cá. Pois é, então. Olha, Anderson Firmino, você me perdoe, mas sinceramente, tem umas coisas que são difíceis de aceitar, viu? As pessoas fazendo o máximo possível pra se precaver, né? Tomando todos os cuidados, a pessoa faz uma comparação estúpida dessa, dizendo que o problema, então, é que tem gente andando de metrô, aglomerada. Claro, né? Ainda bem que ela pode andar de helicóptero. Pergunta se a pessoa que tá aglomerada no metrô, no ônibus intermunicipal que vem da área continental de São Vicente aqui pra Santos, se a pessoa tá gostando do que tá acontecendo. Enfim, é a falta de... É a falta da empatia, né? Total. De respeito por quem tem que trabalhar, por quem tem que sair pra rua pra se virar, né? Respeito pelas famílias de quem perdeu um ente querido, enfim. É só mais um reflexo desta nossa sociedade. Ela não é... Coitada, ela não é a única, né? Tá cheio por aí, né? E não adianta a gente falar, porque tem gente que ouve e não entende que é com ela, não sabe. A gente nem falou do cidadão que jogou dinheiro no mar, né? Que isso aí é outro... É um caso da parte, né? É um episódio lamentável dentro de outro episódio lamentável. Olha, eu vou continuar falando de saúde aqui no programa. Amanhã, 22 de setembro, é o Dia Nacional da Saúde dos Adolescentes e Jovens. Aliás, que é uma outra preocupação, porque os jovens, a gente tá falando de um público jovem que fez parte desse evento aí, digamos assim, até na Europa, a grande preocupação em alguns lugares do mundo é que se a Covid, ela foi muito forte, especialmente entre os mais velhos no começo, hoje existe uma preocupação exatamente com os mais jovens, porque eles são propagadores, né? Eles se acham mais, digamos assim, imunes ao vírus, né? E, como o Anderson falou, festas clandestinas, enfim. E nessas festas, o cara fica de máscara, tá bom, o sujeito tá bebendo o tempo todo e ele tá de máscara, conta outra. Então, os jovens, especialmente, eles são um ponto muito preocupante nessa história da pandemia. E dentro desse grupo, certamente, há aqueles que vão dizer que a vacina não serve, que não tem necessidade de tomar vacina, aquela coisa toda, né? E é muito parte de uma cultura que a gente sempre teve no Brasil, a cultura, ao contrário, né? De vacinar poliomielites, é gotinha, aquele negócio todo. Foi uma briga danada pra você conscientizar algumas famílias da necessidade da vacina contra o HPV pra meninos e meninas, jovens, né? Adolescentes. E aí, de repente, mudou o procedimento, eram três doses, agora, ah, não é mais três, são só duas e tal. No meio da pandemia mudou, né? Ficou uma coisa meio sem explicação. E, como eu disse, 22 de setembro, dia nacional da saúde dos adolescentes, ainda há um outro detalhe, né? E a gente vai entrar nesse tema agora. As mães e os pais, principalmente, se preocupam com a saúde das meninas, né? Nem sempre há a mesma preocupação com a saúde dos meninos. Por isso, a gente tem aqui uma participação hoje do doutor Fábio Watts, que é médico urologista, já esteve com a gente aqui no Entre Linhas, e vai falar um pouco sobre essa preocupação e sobre os cuidados que devem ser tomados a partir de uma reflexão em cima desta data. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Alex e ouvintes. Aqui quem fala é Fábio Watts Guino. Eu sou médico, urologista, e proprietário do Ates Day Hospital, um hospital voltado para cirurgias, e por conta da especialidade urologia, a gente tem um viés mais urológico. mas o papo de hoje é relacionado e voltado aos adolescentes, principalmente do sexo masculino, por causa da nossa cultura relacionada à prevenção, muito mais voltada ao sexo feminino. As meninas têm mais hábito de ir ao ginecologista desde a juventude, desde a adolescência. Os meninos muitas vezes não têm esses hábitos. e muitas são as doenças que podem ser detectadas nessa fase da adolescência, como as doenças de transmissão sexual, que afetam ambos os sexos, mas os homens muitas vezes são os vetores. Doenças relacionadas à fertilidade, a gente avalia a parte genital masculina, varicocele, é uma doença muito comum e que pode ser detectada já na adolescência, até alterações mesmo congênitas, ou seja, aquelas doenças que a criança nasce com ela e algumas vezes passa desapercebido na infância, alterações de comportamento dos jovens, que levam a hábitos inadequados, obesidade, falta de exercício físico. o urologista é um médico um médico especialista, mas que muitas vezes pode orientar o adolescente tanto na fase na fase, não, na abordagem psicológica, quanto de física. Então, existe uma importância muito grande e a gente tenta conscientizar esses pais e adolescentes a nos procurarem para verificar tantas afecções urológicas nessa fase. E doenças graves também, como o câncer de testículo, que acontece já na primeira adolescência, a partir dos 15 anos até a fase do adulto jovem, 35 anos, e que são muitas vezes facilmente diagnosticadas com um exame físico. Enfim, fica aqui o recado para todos que possam reproduzir essa mensagem da importância de trazer o adolescente para o consultório do urologista para que a gente possa estar mais próximo e construir um diálogo com esse adolescente que vai ser duradouro para o restante da vida e trazer muitas informações para ele. Um grande abraço a todos e um bom dia. Obrigado, doutor Fábio, pelas informações e portanto chamando a atenção para esse detalhe e faz tempo que a gente foi menino, não é Anderson? Faz tempo, não é? E realmente a gente não tinha a cultura como no caso das meninas de irem cedo ao médico e tal, claro, tinha lá o pediatra e você vê às vezes o cara ia ter o pediatra até 17 anos, agora tem ebiatra também, agora não, já faz um tempinho. Mas é muito importante até porque a gente fala de adolescentes muitos, agora em tempos de pandemia nem sei como é que está isso, mas enfim, adolescente que tem uma vida sexual começando, até preocupante, então precisa que os pais se conscientizem, às vezes o menino é mais envergonhado, mais difícil de levar no médico falar sobre esses assuntos, a menina com a mãe tem uma liberdade talvez maior, uma tranquilidade para conversar, então fica esse recado do doutor Fábio para quem tem adolescentes principalmente em casa que fique aí um pouco mais atento e a gente fala pelo nosso histórico Anderson, o homem já é difícil de ir se prevenindo ao médico, imagina quando é adolescente. Menos ainda, aí se acha está descobrindo o mundo acaba se achando invulnerável, que nada acontece, etc, essa é a pior coisa, achar que você está imune a qualquer tipo de problema, qualquer tipo de questão, na adolescência a ousadia falar mais alto, mas é sempre importante o tipo de cuidado em qualquer fase da vida, mas na adolescência então que você está consolidando o cuidado pessoal, a pessoa pensar no cuidado pessoal, acho que é importante esse trabalho com jovens, com adolescência. Muito bem, então amanhã é o dia, a data, dia nacional, é isso, dia nacional da saúde de adolescentes e jovens, uma data aí para que todos possam refletir. 8h51, deixa eu mandar um abraço aqui para quem já está com a gente, o Fernando da Silva Carvalho, mandou bom dia amigos, muito obrigado viu Fernando pela participação, Rodrigo Pedrada também aqui nos acompanhando, pessoal sintonizado aqui, entrelinhas, deixa eu mudar a nossa tela aqui, vamos mudar a nossa tela aqui, muito bem, o Júnior Santista, o Naldo Ribeiro, o pessoal quer ouvir daqui a pouco a gente falar sobre o Santos, vamos botar um trechinho do Cuca, aliás, um abraço para o Ricardo Martins que está com a gente acompanhando também, me mandou um WhatsApp aqui falando que o Cuca está bravo, ele não usou esse termo, mas eu estou traduzindo aqui, ele falou que o Cuca está bravo, e eu espero que a diretoria do Santos essa semana, está pistola, está pistola, espero que a diretoria do Santos faça alguma coisa positiva esta semana para resolver as pendengas lá, com a FIFA especialmente, 8h52, bom, daqui a pouco, depois do intervalo na janela esportiva, a gente vai falar sobre o jogo, vamos ouvir um trechinho aqui da entrevista do Cuca, falar dessa história do Flamengo, da Covid, do Campeonato Brasileiro, tem bastante coisa para falar na nossa janela esportiva que na segunda-feira é estendida aqui com a presença do Anderson Firmino, mas antes, nós temos neste bloco o André Azenha, que sempre vem aqui ao Entrelinhas, sempre está conosco no Entrelinhas com as suas dicas culturais de entretenimento, seus recados importantes a respeito dos eventos este ano, todos online, e o André está chegando agora aqui para participar do programa, bom dia André. Bom dia Alex, amigos ouvintes do programa Entrelinhas, aqui é o André Azenha, e minha sugestão de hoje é um livro, Alex, uma autobiografia, Maurício de Souza, A História Que Não Está No Gibi, a autobiografia desse grande quadrimista, empresário, produtor, criador da Turma da Mônica, Mônica Cebolinha, Magali Cascão, Pelezinho, Xaveco, Bidu, Floquinho, Franjinha, Anjinho, o Astronauta, enfim, uma turma maravilhosa que há décadas encanta, gerações, educa, já gerou animações para a TV, para o cinema, um filme live action que é o Turma da Mônica Lassos, que inclusive abriu o Santos Swimfest numa pré-estreia exclusiva no passado, com presença do elenco, e uma mensagem que o Maurício gravou para o festival, esse vídeo está no YouTube, no canal do Santos Swimfest, enfim, é um livro muito gostoso de ler, no qual o Maurício, a gente vê que é o jeito dele contando, parece um pai, um avô contando a história para um neto, é um livro que traz desde as conquistas também os embrólios, os problemas que ele teve durante a carreira dele, os casamentos, ele perdeu uma esposa num acidente de carro, teve um filho sequestrado, os problemas que ele teve com a Globo, a gratidão dele ao seu Frias da Folha de São Paulo, que foi muito importante na ascensão da carreira dele, e a história do Gibi no Brasil em si, porque ele cita outras editoras, outros quadrinistas, é bem legal, fica a dica, o livro aí na internet, para quem quiser pesquisar na Amazon, no site de venda de livro, o meu exemplar eu ganhei do Maurício autografado no Festival Geek em 2017, ele autografou e eu li, assim, sem parar, porque é muito legal para quem gosta de quadrinho, a turma da Mônica educou, milhões de brasileiros, esteve empreitadas no exterior, e o Maurício conta tudo isso detalhadamente, mas numa linguagem gostosa, que dá para um jovem, um adolescente, um adulto, lerem tranquilamente, então, Maurício de Souza, a história que não está no Gibi, a minha dica, um livro que dá para ler em menos de uma semana, se pegar, tiver tempo e se empolgar, é muito gostoso de ler. Eu queria indicar um outro canal, Alex, que daí não tem muito a ver com cultura, mas eu tenho visto vários canais do YouTube, e os canais do YouTube acabam substituindo muito da imprensa mainstream, é o Animal TV, é de um biólogo, e ele conta dicas, traz dicas e conta histórias de várias espécies de animais, detalhadamente, vídeos curiosos, que nem quem venceria uma luta, um leão, um tigre, enfim, vale conhecer esse canal e mergulhar lá, porque ele conta, os vídeos tem um tom de suspense também, é bem divertido, e é um cara que tem carisma também, então vale a pena conhecer, inclusive até de animais que a gente nem tem ideia que existam, né, então Animal TV, minha sugestão de canal do YouTube, semana passada indiquei o Ministério dos Quadrinhos, que é um site de um carioca, do Alessandro, sobre dicas de gibi, faz resenhas, né, e queria aproveitar para reforçar aqueles convites de sempre, né, o canal Histórias do Cinema, que eu mantenho no YouTube, no Facebook, esse sábado eu conversei com o pessoal da editora Patuá, com o Eduardo Lacerda e a Priscila, a gente falou sobre a taxação de livros, o que pode ocorrer com a reforma tributária, como isso prejudicaria a cultura como um todo, o mercado editorial, então entrem lá, Histórias do Cinema, confiram, é um papo bem legal, quero reforçar que semana que vem, a partir de terça-feira, de começo o quinto, Santos Film Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos, São 67 filmes na plataforma videocamp.com, três filmes no YouTube do Santos Film Fest, oito atividades formativas, oficinas de documentário, atuação, bate-papo sobre história do cinema brasileiro pós-retomada, trilha musical, a gente vai ter um bate-papo bem legal com dois jovens talentos da região que hoje fazem sucesso no Brasil, que são Christian Malheiros, né, que fez Sócrates, vários outros trabalhos, e a Tamir Zohana, que é cubatense, vai ser no dia 30, às nove horas da noite, no YouTube do Sesc Santos, em parceria com o Sesc, e a abertura do festival, que é dia 29, terça-feira, dia 29 de setembro, oito horas da noite, no Facebook, no YouTube do Santos Film Fest, uma super live, com os três homenageados, o Paulo Betti, dispensa apresentações, o Sérgio Rezende, diretor de filmes como Lamarca, Azul Angel, entre outros, e a Julia Catarini, que é uma diretora que tem se destacado aí, uma diretora de vanguarda, então três gerações diferentes, mais presenças do Luciano querido da Undina Clás, que são o ator e atriz que batizam os troféus do festival, então essa live vai das oito até umas dez e pouco da noite, a gente vai mostrar vídeos contando as trajetórias dos homenageados, vai bater um papo sobre cinema brasileiro, o tema esse ano é de retomada a retomada, resistiremos, está um grande festival aí repercutindo o Brasil afora, que deixa a gente muito orgulhoso, é um festival que leva o nome da cidade, e mesmo num ano difícil, a gente conseguiu manter um grande festival, uma grande programação no nível aí de grandes festivais, gratuita e online, na maioria dos filmes na videocamp.com, em virtude da pandemia, a gente tendo esse cuidado com o público, com os artistas também, para não ter aglomeração, respeitando o cinema, principalmente cinehocs, que vai ter que reabrir com horário reduzido, a gente tem que entender que vai ser um momento que o cinema vai precisar de filmes mais comerciais para ter um retorno de todo esse prejuízo que os cinemas tiveram ao longo desses meses, e a gente vê a cidade inteira funcionando, academia, bar, pessoal sem máscara, é aterrador sair só os cinemas que não reabriram. É uma questão que fica aqui, uma reflexão, porque que está tudo funcionando sem organização, as pessoas sem máscara, se aglomerando nos bares aí, e os cinemas que já trazem estudos de que são menos, tem menos risco do que as outras atividades não podem funcionar, sendo que os cinemas vão ter horário reduzido, testagem de temperatura, uso obrigatório de máscara, lanterninha, álcool em gel, enfim, mas a gente tem que entender e torcer para que os cinemas voltem, eu falo do Roxy, porque a cidade tem uma dívida de gratidão com o Roxy, se Santos tem um selo de cinema hoje, muito disso é devido ao Roxy, que apoia festivos, apoia ONGs, creches, eventos públicos da prefeitura, recebe Senat, NAPES, alunos do ensino fundamental, da rede pública, enfim, e enquanto isso, o Santos se me fecha esse ano faz online e ano que vem, se tudo estiver bem, a gente espera que a gente supera essa situação e a gente volta a fazer presencial, porque o lugar de ver filme ainda é na sala de cinema, só que esse ano por conta da pandemia e no Brasil com esse caos inteiro, enfim, governantes não dando o exemplo, a nível nacional, em âmbito nacional, enfim, a gente vê essa situação caótica, mas fica o convite e dessa semana eu volto aqui para divulgar mais o festival e também dar dicas de cultura e falar das lives do Histórias do Cinema. Um abraço. Valeu, André, obrigado pela participação, André fazendo aí uma defesa da questão do cinema, eu estou com saudade do cinema também, eu gosto bastante de ir no cinema. Eu também, eu também. A única coisa que eu desconfio, e aí, André, você vai ter que pedir para o Lanterninha fazer aquele treino do Cobra Kai, porque o que vai ter de cara folgado quando apagar a luz que vai tirar a máscara, porque já tem folgado que bota o pé na cadeira, por exemplo, que o cara acha que está na sala da casa dele, não importa se vai sentar alguém lá depois, mas o que vai ter de gente folgada que vai tirar a máscara dentro da sala de cinema é uma grandeza, e aí vai ser aquela coisa, você está com a máscara, o cara não está, você vai bater boca com o sujeito dentro do cinema, então é fundamental que além de tudo isso que o André falou que realmente os Lanterninhas atuem, a gente viu ao longo desta pandemia vários e vários episódios como aquele imbecil lá em Campinas dentro da sorveteria, que a moça pediu para ele colocar a máscara, ele falou um monte de bobagem para ela, enfim, vai ter gente desse jeito dentro da sala de cinema que o coitado do Flanelinha, não do Lanterninha, vai pedir para ele sair, para ele colocar a máscara e que o cara vai se crescer, vai achar, isso já acontece normalmente quando você tem um problema com ingresso, alguma coisa, tem gente que fica, perde completamente as estribeiras dentro do cinema, você imagina com essa história da máscara, e outra, o Anderson lembrou bem aqui, não vai poder comer dentro do cinema, você não vai poder vender, mas o cara não vai poder entrar com uma sacola e fazer uma farofada lá dentro, o cara está com saudade no cinema, é para assistir filme, não é para ficar de palhaçada, ficar olhando o celular o tempo inteiro, nem tirar a máscara, nem ficar fazendo graça, para isso vai para qualquer outro lugar e não para a sala de cinema, porque sabe o que acontece? Prejudica quem gosta, prejudica quem é fã do cinema, quem gosta do espetáculo, quem gosta daquele momento para ir assistir um filme e não para fazer mil outras coisas que não prestar atenção no que está sendo exibido na tela, vai ser também detalhe importante, Anderson, ficar atento com os malas de plantão, eles vão sair da praia e vão para o cinema, viu? Pois é, então vai voltar ao cinema em breve, se Deus quiser, mas é bom a gente ficar atento que... Estou aguardando o James Bond, em novembro tem o filme novo do James Bond. Está sendo tudo adiado, o filme da Mulher Maravilha, está tudo sendo passado, sendo lançado para frente, adiado para o futuro, mas se houver a questão da vacina logo aí também, isso se resolve. Vamos para o intervalo rapidinho, 9h03, o Entre Linhas volta em dois minutos, até já. Santos FM, apoio cultural. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se não conceito espaço e se o lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 35133199. CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM Emissora da Associação Cidade de Santos 92.5 Santos FM 9.5 de volta com Entre Linhas. Confirmando 9.5 de volta com Entre Linhas desta segunda-feira, a trilha que anuncia a nossa janela esportiva e os resultados aí do campeonato brasileiro. Tivemos já jogos antecipados, adiantados, que aconteceram lá atrás, né? O São Paulo tinha vencido o Atlético Paranaense por 1x0. No meio de semana o Corinthians tinha feito 3x2 no Bahia, né? E no sábado o Bragantino 4, Ceará 2, Fortaleza 1, Internacional 0, Inter poupando jogadores para o Grenal, né? Da Libertadores. O Atlético Mineiro que não tem nada a ver com isso, só tem o campeonato brasileiro para jogar, fez 4x3 no Atlético Goianiense, fora de casa. É o hat-trick do Kenan. Hat-trick do Kenan. Grêmio e Palmeiras 1x1, Coritiba 1, Vasco 0, Botafogo e Santos 0x0, Esporte do Jair Ventura 1x0 no Fluminense, Flamengo e Goiás. Esse jogo vai ser só no dia 13 de outubro, o campeonato que tem o Galo liderando com 20, o Inter, o Galo tem 21, o Inter 20, São Paulo, Palmeiras 18, Vasco e Flamengo 17, o Santos tem 16 em sétimo lugar. Aí depois na sequência, Fortaleza, Fluminense, Esporte, Ceará, Grêmio, o Corinthians com 12, assim como o Atlético Uniense, Atlético Paranaense, Curitiba 11, a zona de rebaixamento, Bragantino e Botafogo 10, Bahia 9, Goiás 8 pontos. Ô Anderson, o que você viu aí da rodada do Campeonato Brasileiro, o que você destaca aí? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Cuca também, vamos falar mais do Santos, mas o seu destaque é o Galo do Sampaoli, o que você fala aí da rodada? É, eu acho que o destaque da rodada mesmo foi o Atlético, né? O Atlético, aliás, muitos gols na rodada, a rodada cheia de resultados com muitos gols aí, com exceção do Santos Botafogo, que eu tinha falado daqui a pouco, mas o jogo do Atlético Uniense contra o Atlético Goianiense foi bem legal, assim, o Keno marcando três gols, o Keno que é super criticado pela torcida, e tá aí, né? Mas já tá super criticado? Nem chegou outro dia. Mas é, não, o pessoal pegando no pé, etc, mas o Sampaoli aí mostrando o seu trabalho no Atlético, o Inter, como você falou, poupando alguns jogadores, tal, pra Libertadores, o Fortaleza foi lá e ganhou, e o Bragantino, né? Bragantino também. Ganhou, aleluia, né? Ganhou, mas tá lá embaixo ainda, né? A zona de rebaixamento aí tá bem curiosa. O meu destaque é pra Série B, né? Eu queria falar da Série B, o Cruzeiro, que coisa, hein? Perdeu de novo, né? Perdeu do CSA, tá lá no 15, se não me engano, na Série B, uma coisa assim. Vai ser complicado, hein? Se continuar desse jeito, não sei se volta desse ano, não. Isso aqui é já sem aqueles, com seis pontos a menos, é isso? É, já com seis pontos a menos. Décimo quinto, é oito pontos no campeonato. Lá na frente, a zona de classificação, a Ponte Preta já tem 18. Não, a Chapecoense tem 17. É uma diferença razoável, né? pra tirar aí. Será que vai amargar um segundo ano seguido disso? Trocou de técnico, né? Agora tá o Ney Franco, né? Também não sei se resolve, né? Mas enfim, Cruzeiro é uma situação bem complicada aí. Muito bem, em relação ao Campeonato Brasileiro, esse meio de semana é dedicado a Libertadores, mas tem o jogo do Corinthians que foi antecipado também pra brigar na televisão, né? Conto esporte. Esporte e Corinthians na quarta-feira. Aí no sábado tem Internacional e São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio, no Mineirão. No domingo 11 da manhã, Vasco e Bragantino. No domingo à tarde, Palmeiras e Flamengo. Domingo à noite ainda, Ceará e Goiás. Atlético Goianiense, Botafogo. O Santos recebe o Fortaleza na Vila, oito e meia da noite esse jogo, né? Domingo, oito e meia. E na segunda-feira, é isso, tem Fluminense e Curitiba. Ô Anderson, vamos ouvir o Cuca chorar as pitangas a respeito do que aconteceu ontem lá. Seu Alex Stival. E aí depois a gente fala um pouco mais sobre esse momento do Santos que nem voltou pra cá, né? Vai seguir direto para o Equador, onde na quinta-feira tem o jogo pela Libertadores da América. É, deu fim, né? Vamos ver aí o que o Cuca falou a respeito do resultado de ontem. É um jogo muito bem jogado de nossa parte, né? Um jogo controlado, controladíssimo, né? Com posse de bola, com movimentações interessantes, bonitas, né? Envolvendo o adversário, criando muitas chances, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo, foram mais de 20 oportunidades que nós tivemos, né? Então a gente sai triste por deixar dois pontos aqui. Sai muito triste porque era um jogo pra ter vencido pelo que nós fizemos em campo. E ao mesmo tempo, confortado, consolado pelo jogo que fez, né? Então, desde que eu tô aqui, nós fizemos um jogo que foi mal jogado, que foi contra o Internacional. Todos os demais jogos nós tivemos mais posse de bola, nós tivemos, no mínimo, igualdade com os adversários. E hoje foi mais um jogo assim, que nós jogamos muito bem, muito bem mesmo. E a lamentar tantas oportunidades que a gente perdeu. O Gatito foi eleito o melhor jogador em campo, não à toa. E as bolas que passaram muito próximas também, nos daria com uma que entrasse uma tranquilidade no jogo pra fazer o segundo gol e ter uma vitória tranquila. Infelizmente não foi assim, acabou empatado o jogo e nós deixamos aqui dois pontos, sem dúvida nenhuma. O time melhorou na criação, mas faltou acertar as finalizações. Como você avalia a atuação especificamente do meio do campo no jogo? Hoje nós jogamos com dois meias, então nós tivemos uma criatividade maior. Tivemos produção por dentro, por fora. O Arthur fez uma grande partida e faltou fazer o gol. Faltou fazer o gol. Se faz o gol, coroa uma atuação tão bela igual foi hoje. Se fica o empate, fica sempre uma dúvida, mesmo tendo atuado. Então eu procuro diferenciar o resultado da atuação. A atuação foi muito boa, foi muito boa e o resultado foi muito ruim. Anderson, eu vou depois procurar um trecho no final aqui. O Ricardo Martins, quando mandou a mensagem pra mim, disse que o Cuca está bravo. O pouco que a gente conhece do Cuca, assim, de conversar, você vê no semblante dele que ele não está muito feliz. Porque, assim, antes do jogo eu falava o seguinte, o Santos perdeu muito ponto na Vila. Tinha que compensar fora de casa. E o segundo tempo, especialmente, o Santos tomou conta do jogo. Mas era aquilo, o Marinho não estava no dia inspirado. O Sanches, ele não consegue... Até melhorou o Sanches, mas ele não está muito longe ainda do cara do ano passado. No primeiro tempo, o Arthur Gomes foi um dos melhores do time, né? E muita gente critica o Arthur Gomes, mas faltou o nove, né? O Raniel não jogou bem. E o Caio Jorge, que até fez algumas boas jogadas, teve algumas chances, mas não colocou a bola pra dentro. E talvez demore, porque é menino, tá em formação, é instável, né? E aí o Cuca já falou que ele precisaria de alguns jogadores, né? Mas o Santos está enrolado com essa história da FIFA, não resolve, né? Não sei se você percebeu nesta fala do Cuca uma certa... Sei lá, desgusto aí com a situação. É, causa irritação a ele, né? Não tem como ficar sossegado sabendo que você precisa reforçar o elenco. Que tem muitos garotos, mas os garotos sozinhos não dão conta do recado. Mais do que na Série A. Pela juventude e tal. É só uma dica aí que tudo chama, pode ser que eu esteja errado. O Elias, o Laércio, jogadores que podem dar um... Trazer algum acréscimo ao elenco, né? O Cuca do Santos não resolveu essa pendência, essas pendências com a FIFA, não tem conversa. Então ele não vai conseguir deixar o time do jeito que ele quer. Ele tá tentando, tá arriscando. Ontem entrou com o Jean Mota, eu achei que... É, não tem... O Alisson não foi, né? Aham. Ninguém tinha falado nada. Se fosse, ele machucou no treino, né? É, sem o Alisson, o Pituca acabou sendo mais primeiro volante e tal. E o Trocujão Mota, o Raniel realmente, o bala passava por ele num... Não sei qual é a dele, na verdade eu também não sei. Não é atacante, não é meia. Qual que é a do Raniel? Dá um desconto que ele passou um tempo parado por causa da Covid, mas o Caio Jorge também. Voltou ontem e tava um pouco mais ligado do que o Raniel esteve. É, o Caio Jorge tava um pouco mais ligado assim, até teve umas boas conclusões. Uma até, de cabeça, não entrou por detalhes, né? O Gatti tava batido, a bola ia pro gol, mas acabou não indo. Mas um resultado ruim pro Santos, né? A performance foi boa e o resultado não foi. Pra você ter uma ideia, na estatística o Santos deu 21 chutes contra 7 do Botafogo. Passa de bola, o Santos teve 56 contra 44. Quer dizer, é um predomínio eloquente do Santos, né? Em cima do Botafogo, do Alto Olho. Ô Anderson, se o Santos tivesse vencido o jogo, ele teria ido aos mesmos 18 pontos de São Paulo e Palmeiras. Com uma diferença, o Santos teria feito 5 vitórias. O Palmeiras só tem 4 vitórias no campeonato. O Palmeiras não perdeu, mas empatou 6, né? Ah, o Santos faria as mesmas 5 vitórias do São Paulo. O saldo de gols do São Paulo é 2, o do Santos é 2 também. Se o Santos tivesse vencido por 1 a 0, o Santos hoje seria o terceiro colocado do campeonato. Quem são os 4 primeiros colocados do campeonato? O Atlético, o Internacional, o São Paulo e o Palmeiras. Se o Santos tivesse vencido, o Santos estaria em terceiro lugar com 18 pontos. 5 vitórias, as mesmas do São Paulo. O gols pró, o Santos tem 14, o São Paulo tem 13. O Santos ganharia nos dois critérios, gols pró e saldo de gols. Ou seja, a vitória teria colocado o Santos em terceiro lugar na tabela. Com o mesmo número de jogos do Internacional, o Atlético Mineiro com um jogo a menos. Ou seja, eu acho que é por isso que o Cuca fica indignado. Porque não se pode perder uma oportunidade como essa, ainda correndo o risco de perder 6 pontos. Se houver um outro problema na parte da administrativa, jurídica, em relação ao FIFA. Então é por isso que eu acho que ele ficou um pouco chateado. Porque ele sabe que essa era uma oportunidade que não podia desperdiçar. Daqui a pouco tem aí um confronto. Não, porque o Atlético vai pegar na próxima rodada o Grêmio. O Inter pega o São Paulo. Ou seja, Inter e São Paulo é um confronto direto. Eles iam se pegar. O Santos pega no Fortaleza. Podia colar mais lá na frente. O técnico faz esse planejamento. Aliás, eu separei aqui os últimos dois minutos da coletiva. Porque eu acho que em uma das últimas respostas ele fala sobre a questão dos reforços. Vamos acompanhar. Você recebeu a notícia da segunda condição da FIFA que impede o Santos de registrar jogadores por três janelas. Com esse modo grande, como fica a situação de... Bom, o que eu falo para o C. Eu estou cuidando dos meninos aqui e só. Eu não quero saber mais de nada. Meu trabalho foi tentar ajustar aqueles que estavam na justiça, que foi o Sacha e o Everson. Deu certo. A gente conseguiu dentro disso quitar algumas coisas que tinham pendência. Parte delas, né? Não estou pensando em reforço nenhum porque eu não ia cuidar do trabalho aqui. Eu tenho esses meninos e eu vou cuidar deles. Eu não me queixo de nada. Eu quero tirar o máximo de cada um e dar o meu máximo em prol disso. Se eu ficar aqui me lamentando porque fui punido, porque por causa disso, por a culpa num no outro, não vai ajudar nada o Santos. Então, o pessoal lá, ele sabe o que devem fazer e até quando tem para fazer. Dia 30 de setembro, pelo Estatuto do Santos, você não pode mais contratar e nem vender. Então, não é só isso. Tem mais dez dias se o Santos pensa em fazer negócio e quitar a dívida para fazer. Tirando um sábado e domingo, sobram oito. Não é fácil acontecer essas coisas. Então, você me perguntou o que eu faço com o Elias, o que eu faço com o Laércio. Eu sou aberto. Eu já chamei o Elias, falei, Elias, se você tiver outra coisa, pode ir, porque ninguém vai te segurar. É a mesma coisa para o Laércio, porque eles são profissionais, eles precisam jogar. Então, se eles forem, a gente vai fazer outros meninos aqui e pronto, vamos tocar o barco. Hoje o Lucas Veríssimo foi capitão da equipe. Como tem feito esse rodízio de capitães? É, é um rodízio, mas é uma ideia minha, o Lucão, porque ele é um símbolo de entrega, de dedicação. Não só ele. Eu acho que o torcedor do Santos ver esse time se entregar dentro do campo, jogar, ele não pode ficar bravo quando falta um ou outro resultado, porque ele está vendo o pessoal dentro da maior dificuldade que tem, entregar tudo o que eles podem dentro do campo. Isso aí que está sendo gostoso do trabalho. Percebeu, Anderson, que ele... Eu deixei a última resposta de propósito. O torcedor não pode ficar brabo, porque os jogadores estão se integrando com... Entregando com todas as dificuldades que tem. O Kuka não reclama, mas ele transparece que ele não está feliz. Quando ele dá essa informação que muita gente não tinha, que o Santos tem praticamente oito dias para resolver o problema na FIFA, tirar o ban transfer lá do Hamburgo, começar a acertar a história do Achipato, para poder registrar o Elias e o Laércio só. A gente já não está falando nem mais de Robinho, nem de mais nenhum outro jogador. Ele meio que se conformando e já avisando o torcedor. Nós vamos com esse time aqui até quando for possível. Ou seja, está bem óbvio que... Mas aí também é o seguinte, o Kuka não pode reclamar da vida. Porque ele já conhecia o Pérez, né, Anderson? Exatamente. Se eles acertaram os ponteiros lá de trás, ele chegou sabendo o que poderia acontecer nessa nova passagem dele. Verdade. E você vê, é uma resignação. É uma sensação de tipo, ó, o que eu posso fazer? O que eu tenho é isso. Então eu vou cuidar de quem está comigo aqui. Quem tem que fazer o resto, o que eu faça. E ao passo que ele avisa o Elias e o Laércio que se eles tiverem outras propostas e não conseguir o Santos dar o desfecho para a vinda deles, o que eles façam assim é coisa de quem está pensando no grupo, está pensando no Santos, está pensando no time, pensando no torcedor, pensando para poder manter o equilíbrio, o torcedor manter o equilíbrio e não cobrar demais de quem não tem essa necessidade de ser cobrado, que está fazendo o possível, está se empenhando, etc. A gente viu ontem, depois do jogo, a questão do Marinho, né, que ficou um tempão no gramado, lá parado, se lamentando. É um exemplo do quanto a entrega pelo Santos está mobilizando os jogadores, assim, né? E o Cuca está fazendo a parte dele, né? Mas como você falou, não tinha como não imaginar algo diferente, se tratando do presente do Santos. Você sabe que no vídeo que eu gravei para o Canal 10 antes do jogo, teve até gente que ficou brava comigo, eu falei assim, ó, a prioridade é o brasileiro. Você tem que pôr a força máxima no brasileiro. A Libertadores, a gente vê o que dá para fazer. Se passar, ótimo, porque tem a questão do dinheiro, da premiação, mas o Cuca sabe que ele precisa somar pontos no campeonato, porque se ele perder os tais seis pontos, ele despenca na tabela. Então, é urgente que o time faça muitos pontos no campeonato. Podia hoje... É o famoso acumular gordura. Podia hoje, se tivesse vencido ontem, o jogo do Vasco, o jogo do Flamengo, o Santos podia ser líder do campeonato, né? Claro que imagina a situação, ser líder do campeonato, de repente vem a punição da FIFA, você perde seis pontos, você vai parar no meio da tabela. Mas antes de parar no meio da tabela, do que parar no final dela. Então, eu acho que o Cuca tem essa consciência de que ele precisa trabalhar o grupo, precisa, talvez, de alguns reforços para ele poder rodar, né? Por exemplo, quando ele insiste com alguns jogadores, isso que o torcedor não entende, talvez seja pelo fato de que ele não pode se dar o luxo de perder. Ele não pode marginalizar, por exemplo, o Arthur Gomes. Ele não pode marginalizar o Alisson. Ele não pode marginalizar o Sanches. Ele tem que botar esse... O Raniel, ele tem que botar esses caras para jogar, porque ele não tem quantidade. Não tem como. Ele precisa... Os jogadores que estão na faixa, ele precisa recuperar esses caras. Então, eu entendo. E por isso que eu não critico o Cuca nesse momento. Não critico de forma alguma. Outros treinadores têm condições muito melhores. A dele é tenebrosa, é terrível, né? E eu... Ontem veio... Surgiu uma conversa, foi até o Ademir Quintino que soltou, né? Que o investidor podia ajudar o Santos a pagar a dívida. Mas é aquilo, né, Anderson? O investidor é o seguinte, o cara... Eu vou investir aqui na sua dívida. É um empréstimo, né? Com juros, provavelmente. Alguém vai lá, paga o Hamburgo, paga o Achipato. E aí o Santos fica devendo para uma empresa, por uma pessoa física. Agiotagem. Basicamente, né? O Santos fica devendo para alguém. Vai continuar devendo, mas não deve para um afiliado da FIFA. Eu não sei se isso resolve muita coisa. Dependendo do juro que estiver embutido nessa brincadeira, vai ser mais um abacaxi gigantesco para o próximo presidente descascar, né? Resolve momentaneamente ali, mas cria um problema a longo prazo, né? Entre vários que o Santos já tem, né? Estudos aí apontando um aumento na dívida semestre. As dívidas de curto prazo também aumentaram, né? Aquelas de pagamento mais imediato. Enfim, o Santos numa situação complicada financeiramente. Realmente um belo abacaxi para quem está tentando, está sonhando com a eleição do Santos, sonhando em ser presidente. Aos poucos a gente vai vendo aí o cenário eleitoral se desenhando. Aliás, você e o Ted têm entrevistado aí os pré-candidatos, né? Sim. Ainda são pré-candidatos. Quando é que é a data que tem que registrar? É para logo... É mais perto do final, viu? É mais perto do... Acho que até novembro, provavelmente. Acho que até novembro, exatamente. Depois a gente tira essa dúvida aí. O que você tem achado nas conversas que você teve com os candidatos? Faltam quantos aí dos pré-candidatos para vocês ouvirem? Um, dois? Faltam um. O Daniel Cury. Exato, exato. Você percebeu nesses... O Roeda não quis falar com a gente ainda. Ele falou que não era o momento e tal. É, porque ainda não está definido, né? Não está definido. É provável que seja ele mesmo. Era o Celso Jatênio do Chapão. Agora é provável que seja ele. Mas, enfim. Você tem notado nesses caras, assim, uma capacidade de consciência de que... Vai assumir uma bomba pronta para explodir? O cara vai ter que ter aquele espírito do MacGyver, né? Tem que desmontar a bomba lá. Você percebe eles conscientes, assim, os candidatos com os quais você conversou, Andrés? Eu acho que todos têm a noção de que a situação não é boa, de que a situação não é confortável, né? Acho que não tem como não perceber isso, né? Então, a gente vê em algumas soluções um pouco mais factíveis, outros nem tanto, assim. Mas acho que todos, de um modo geral, sabem que o negócio vai ser complicado aí. E, ainda assim, precisa ser feito alguma coisa, né? Eles sabem que tem que fazer alguma coisa, recuperar muito. Se fala de credibilidade, o Santos está em um momento de baixa credibilidade. Até para atrair investidores, atrair, convencer credores e atrair investidores. O Santos vive um momento de baixa credibilidade, em função dos últimos anos, das administrações que passaram pelo Santos. Então, todos, cada um a seu modo, né? Ou com empresários, ou com apenas a valoração da marca. Estão traçando os seus planos aí. Tem candidatos que eu acho que podem oferecer, sim, ao Santos. Talvez outros nem tanto. Mas é mais uma impressão pessoal. Vamos aguardar, né? Porque, aos poucos, o cenário vai se montando, né? O cenário eleitoral vai se montando. E vamos ver o que vai ter mais para frente aí. Cada um apresentando, de fato, o seu plano. É isso, é aquilo, é aquilo outro. Vamos ver as opções aí que vão se mostrar para o torcedor e para o associado do Santos. Muito bem. 9h27, a gente está caminhando para o final do Entrelinha. Só para passar aqui a Libertadores esta semana. Amanhã tem Barcelona e Flamengo, né? Barcelona de Guayaquil. Flamengo tem seis pontos. Flamengo. É, o que puder entrar em campo, né? Aliás, eu não sei não se não vão dar um jeito de botar todo mundo que for assintomático para jogar, viu? Do jeito que a coisa anda. O Flamengo é assim. Cancelar o jogo nem pensar, né? É, é segundo no grupo, né? O Barcelona é último. Acho que até dá para o Flamengo ganhar, mas vamos ver. Jogo da Comebal TV. É. Amanhã tem... Não, é Fox. É Fox? A Fox está anunciando, né? Está anunciando. É. Júnior Barranquil independente. Aliás, isso é uma confusão danada, né? É, cada um fala um negócio. A Comebal tinha que ser mais clara. Pelo que eu ouvi até agora, o jogo do Santos é Facebook na quinta-feira. Também nesta terça, isso popularmente conhecido como dia 22, tem Tigre e Bolívar, né? Guarani e Palmeiras. O jogo é no Paraguai. Pelo grupo C, na quarta-feira Atlético Paranaense e Colo-Colo. Na quinta, Jorge Wilstermann e Penharol. Está certo? No grupo D, amanhã, LDU e São Paulo. Binacional e River Plate. Os dois jogos às nove e meia da noite. Na quarta-feira, tem o Grenal, né? Inter e Grêmio. Nove e meia da noite. Mesmo horário de América de Cali e Universidade Católica. Amanhã também, o Estudiantes de Mérida pega o Nacional do Uruguai. Esse jogo é às sete e quinze. E na quarta, o Aliança Lima pega o Racing da Argentina. O grupo G, que é o grupo do Santos. Na quarta, tem o Defensa e Justiça contra o Olímpia. O Santos vai entrar em campo sabendo o que aconteceu, né? Se o Olímpia vencer, o Santos cai para segundo do grupo. Se o Defensa vencer, o Santos continua líder. Se houver um empate, a coisa fica meio mal parada ali, mas tudo bem. O jogo do Santos é na quinta, repito, onze da noite no horário de Brasília. E no grupo H, na quarta, tem Caracas e Libertá. E na quinta, o Independiente Medellín contra o Boca. Ô Anderson, essa história do Flamengo aí, como é que tu explica para quem não entendeu muito bem? Quantos testaram? Quais jogadores? Você lembra assim? É muita gente, né? O diretor também. Isso, foram seis jogadores do Flamengo. Deixa eu tentar lembrar. Bruno Henrique, Michael, o Isla. Ai, meu Deus do céu. Não, não vou conseguir. Eu vou entrar. Eu vou procurar. E o diretor, o Fábio Braz, o Marcos Braz, né? Diretor do Flamengo também. Estou aqui na listinha, vamos ver. Ah, isso. Boa. Deram positivo o Diego, Maurício Isla, Bruno Henrique, Michael, Mateuzinho e Felipe Luiz. São esses daqui. Essa está meia dúzia. Quer dizer, é o time, metade do time do Flamengo aí. Eu acho que, em condições normais, esse jogo seria suspenso, né? Se o Flamengo batesse o pé assim, acho que não haveria a suspensão do jogo. O problema é a questão da logística, né? Porque se não tiver agora, vai ter que, em algum momento, voltar ao Equador para poder enfrentar o Barcelona. O diretor, o Marcos Braz, fez uma contraprova e deu negativo, Anderson. Ah, é? Então, tira um da lista aí. Então, o diretor está fora, mas... Em situação normais, o jogo seria adiado. Mas como tem a questão da logística, a questão da falta de datas, né? Da Comebol para poder remanejar o jogo. Então, vai ter o jogo daquele jeito, né? Vamos ver o Flamengo. O Flamengo que vem de uma cacetada na semana passada. Uma situação complicada aí para o atual campeão do Libertadores. É, a matéria do Globosport.com diz que o Flamengo não cogita deixar os contaminados no Equador cumprindo quarentena. No entanto, o clube trabalha uma logística para que todos possam voltar ao Brasil. É aquilo, né? Se fosse eu ou você lá no Equador, a gente já tem que cumprir a quarentena. O jogador de futebol é privilegiado. Exatamente. Vamos ver o que acontece. O 9h31, Anderson Firmino. Temos que fechar esta edição do Entre Linhas. Um abraço para você. Tem um destaque final importante lá do canal Sua Esportes essa semana, né? Sim, amanhã temos uma entrevista bem bacana, assim. Com uma pessoa, não é um esportista, não é um praticante de esportes, mas é um torcedor apaixonado, uma pessoa que curte futebol. Acompanha o Paulo Berti, né? O ator, Paulo Berti, ator e diretor. Ele que é um dos homenageados do Santos Filme Fest. Um abraço para o André Azenha. E vai conversar com a gente amanhã, a partir das oito e meia da noite, lá no canal Sua Esportes, lá no YouTube. Prestigiem. Canal Sua Esportes. Temos redes sociais, Facebook, Instagram. Estão todos convidados. Aliás, foi sexta-feira, né? Que teve a entrevista lá do Ricardo Agostinho. Um dos candidatos à presidência do Santos. Teve uma audiência massacrante lá no canal Sua Esportes. Acompanha a entrevista. Tem acompanhado as entrevistas dos candidatos, né? Ainda não estão me pronunciando porque acho que não é a hora. Mas, no momento certo, também pretendo ouvi-los e vou me pronunciar a respeito do que eu ouvi de cada um deles. Certo, seu Anderson Firmino? Certo. Segundou. Segundou, é com chuva. Olha, Anderson, boa semana. Segunda que vem você está aqui de volta no Entrelinhas. Um abraço, Alex. Um abraço a todos. Uma boa semana. Muito bem. 9h32. Fechamos assim esta edição do Entrelinhas, que você ouve em reprise. Logo mais a partir das duas da tarde, em bocnews.com, no canal de áudio, que fica lá no site do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Também, mais tarde no Boque News, lá no começo da tarde, o vídeo do nosso programa também estará disponível no YouTube, no canal do Boque News no YouTube. Aqui pelo Facebook, né? O programa terminando. A nossa live fica salva. Se você quiser acompanhar pelo Facebook, pode fazê-lo assim que o programa terminar. Ficou salvo. Assista quando quiser aqui pela nossa fanpage do Entrelinhas. Entrelinhas, da mesma forma ocorre pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br, Santos FM. E o Boque News também compartilha em sua rede social o link, mais tarde, do nosso vídeo da live desta segunda-feira. Fique atento. Por aqui a informação não para. Daqui a pouco, 10 da manhã, tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão, que volta com uma nova edição às 11h. Meio-dia. Chega por aqui nos 92.5, meu amigo Zé Ritor 4 com o Zé R News, até a 1h da tarde e às 5h30 é a vez do também amigo Caco Ferreira com o Eu Falo Tu, Caco Ferreira e sua equipe e seus convidados das 5h30 até as 7h da noite. O Entrelinhas volta nesta terça-feira a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. FM. O Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Animais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo 100 julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br O CVV. O CVV, o VVC. O CVV. O CVV. O CVV. O CVV. Se inscreva no canal.